Pistas de Blue, que legal! Está aqui! Olha, eu vou precisar muito da sua ajuda hoje para descobrir de que história a Blue quer brincar. Vai me ajudar? Vai mesmo? Ótimo! Oh, tudo bem. Então vamos procurar uma... Patinha! Patinha, isso. Porque essa é a primeira... Pista! É, e depois anotamos no nosso bloquinho. São as pistas de Blue, pistas de Blue. Blue, Blue! Temos que achar outra patinha, é a segunda pista, anotamos no bloquinho. São as pistas de Blue, pistas de Blue. Blue, Blue! Temos que achar outra patinha, é a terceira pista, anotamos no bloquinho. Pistas de Blue, pistas de Blue. Já sabe o que fazer? Sentamos na poltrona para pensar. Pensamos. Pensamos. Quando usamos a mente, damos um passo à frente. Nós podemos resolver... O que precisamos. Legal! Viram para que lado da Blue foi? Ela foi para aquele lado! Oh, esse lado! Esse lado!